Continuas no Jiu-Jitsu? Agora tenho treinado um bocadinho menos. Porquê? Porque tinha lesionado, sim. Tu tens de me casar com as lesões, não é? Pá, tenho com os tornozelos. E sou baixinho, não percebo. O meu centro de gravidade é... Olha, eu digo-te uma coisa, se eu pudesse, trocava-as. A sério. Pelos da Silvia? Por exemplo. É o tornozel que ela tem. Sim, é verdade. Ora, tu podias explicar à Silvia como é que ela se poderia defender de um ataque com facas? Porque no filme ela não conseguiu ir. E correr mal. Está bem, pode ser. Sim, pode ser. Nós temos, sim, nós temos aqui uma faca. Pequenina. Cuidado que é mesmo verdadeira. Deixa-me só pôr aqui uma. Eu posso dizer uma coisa, se o atacante for mulher... É diferente? É diferente. A melhor arma, se for para matar, ou para causar algum dano físico, a melhor arma que tu podes ter é cartão de crédito. Pá, dizes que para ela levar e... Carai, já vamos tratando-se. É, parai, sério. Não lembro. Vamos logo agora, logo agora, logo agora. Portanto. Se for uma faca, vai lá. Se for uma faca. No filme é assim, ela abre uma porta... Ela abre uma porta, não é? Sim. Vai lá. Filho, não foi? Foi. E eu com a mãe... Filho! Sim, sim, sim. Ela reconhece... Não, mas ela tenta disfarçar-lhe. Filho, muito querida com ele, muito querida. Então eu vou fazer de filho, vou-te fazer de mãe. Pode ser? Só para não... Faz o play bem, então. Filho! Filho! Como é que me reconheceste? Eu não digo isto no filme. Filho, anda. Agarra aqui. Passa por aqui. Vem para trás. Depois podes dar chevalhadas à vontade. Pachão. Caso não queiram atirar para o chão, pode se sujar. Agora tens de fazer... Vá, anda cá outra vez. Outra vez? Já mais uma. Vá. Ah! Toma! Não tens duas. Não tens duas. A mesma coisa, mas dás-lhe aquilo a um. Ah! Que eu vou-se... Ainda ficas louco. Mais ou menos. Consegues agora fazer? Com a esquerda aqui no braço direito dele. Vamos mudar a história ao filme. Filho! A mãe vinga-se no filme. Eu não sei... Como é que é? Aqui, exatamente. Ah, quase, quase. Ela é pior do que tu. Melhor, melhor, melhor. Não, mas eu fiz... Eu fiz o meu pé também.